Oi, gente! A Páscoa está chegando e eu não poderia deixar essa data passar em branco. Então, eu quis trazer um trabalhinho para vocês. É um trabalho simples, mas eu espero que vocês gostem. Vamos ao passo a passo? Eu estou utilizando uma garrafa pet. Marquei com o elástico até onde eu quero cortar e com a tesoura eu fui cortando. Agora, coloquei o elástico, peguei uma cordinha, só que antes eu coloquei um pinguinho de cola instantânea aqui para fixá-la. Em seguida, eu fui enrolando essa cordinha em volta da nossa cestinha. Tá vendo de que forma eu estou fazendo? Enrolei, fui enrolando, dando umas puxadinhas. De vez em quando, eu coloquei uma cola instantânea, só um pouquinho, para fixar e não ter o perigo de escapar. E, desta forma, eu fui até o tanto que eu achei que seria o suficiente para dar um tchan na nossa cestinha. Coloquei mais um pouquinho de cola. E, assim, eu finalizei essa parte da cordinha. Em seguida, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizei para cobrir os nossos ovinhos de Páscoa. Miçangas de artesanato, bem pequeninas. Semente de coentro, que já estavam com cheiro de mofo, não dava para ser utilizado mais. O outro ovinho, eu resolvi fazer com sal grosso, cobrindo ele com sal grosso. E borra de café, que eu misturei com farinha de trigo, para ficar um pouco mais claro. Peguei cascas de ovos, lavei bem, deixei secar. E, com o papel branco, eu fui fazendo uma papietagem, colando as partes dos ovos, das casquinhas de ovos. Esperei secar. E, em seguida, eu fiz outra papietagem, para que as casquinhas ficassem bem sequinhas, bem durinhas, para não quebrar com facilidade. Depois, passei bastante cola branca e coloquei nas miçangas. Está vendo como que eu fiz? E coloquei para secar, em seguida. Peguei, agora, uma outra casca de ovo, já papietada. Passei a cola e envolvi a nossa casca de ovo com as sementes de coentro. Tomando cuidado, para que possa colar em todas as partes. Agora, é a vez do pó de café, que está misturado com farinha de trigo, para ficar um tom mais claro, tipo chocolate. Agora, vamos fazer com sal, que é o sal grosso, para ficar parecido com coco ralado. Agora, nós vamos fazer a cestinha. Cortei uma tira da garrafa pet. Coloquei umas fitinhas dos dois lados, colando com a cola instantânea. E um pedaço da cordinha, que envolvemos na cestinha, eu vou colocar aqui no meio. Vou pegar essa alcinha e vou colar na cestinha. Ainda com a cola instantânea. Cola aqui desse lado e também do outro lado. Agora, eu vou colocar os papéis nos nossos avinhos de Páscoa. Esse é o de chocolate, dá até vontade de comer. Tão fofo que está! Tão fofo que está! E assim ficaram os nossos ovinhos de Páscoa. Agora, vamos enfeitar a cestinha. Eu queria um papel celofane vermelho. Mas, de última hora, eu não encontrei. Eu só encontrei esse incolor com esses risquinhos vermelhos. Aí, resolvi fazer dessa forma mesmo. Porém, você pode fazer com qualquer cor que você queira, tá bom? O vermelho deve ficar lindo. Agora, eu vou colocando os chocolates, os bombons, que eu tiver na minha casa, eu vou colocando aqui. Por coincidência, eu ganhei este coelhinho da minha amiga Dalva pouco antes de fazer o cestinho. Aproveitei para utilizá-lo. A gente pode colocar os falsos ovinhos que fizemos, para enfeitar a mesa, onde vai ficar o cestinho. Olha, gente, simples e barato. Ficou um mimo, né? Então, gente, o que acharam? Quero agradecer a todos vocês pelo carinho de sempre. Desejo uma ótima Páscoa. E guardo vocês no próximo vídeo. Beijos!